Música Já é domingo Dia 1º de janeiro 2012 A gente vai estar aqui quase 12 horas Já no parque A gente vai começar Gerasske Park Nossa, eu correndo Pessoas do lado Foi do Loren Foi do Loren Sério? Deixa eu passar Agora o sexto Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.